Inteligência e educação tem tudo a ver, não é não? Em Vitória, estão sempre juntas. Olha o Arthur, tranquilão, indo pro colégio com o avô. Tranquila também foi sua rematrícula, que a mãe dele fez pela internet e no site da Prefeitura. A escola do Arthur é uma das que foram reformadas e ampliadas nos últimos anos. E tem escola nova, como essa no bairro Conduza, onde a Ana Evelyn estuda em tempo integral. É o dia todo pra essa turma aprender ainda mais. Com as crianças na escola, dá pra aproveitar o tempo livre em uma das academias populares da cidade, como o seu Hamilton faz. E vem mais por aí, com ampliação, reforma e construção de escolas mais vagas e educação de qualidade para as nossas crianças. Vitória é assim, inteligente para se tornar cada vez mais humana. Prefeitura de Vitória.